Foi muito bom para o município, eu acho, assim, do meu ponto de vista, né? Muito bom, equipes muito boas de fora aí, umas equipes bem competitivas mesmo. E Alto Garças também foi apresentado, tanto no feminino quanto no masculino, né? O feminino chegou na semifinal, perdeu para o time que foi campeão, né? Foi vice-campeão até, né? Não foi campeão, foi vice. E o time masculino conseguiu classificação para a final. Mas, no modo geral, aí, agradecer todos os envolvidos, né? Agradecer a gestão por apoiar mais esse evento nosso aqui, em nome de Claudinei e Angelita, né? Agradecer todos a Secretaria de Esportes que estavam junto conosco aqui, o Puitinho, o Éder, sempre ajudaram a gente aí. Agradeço também o pessoal da limpeza, da empresa Vale, né? Que sempre está junto conosco, o Eli Reif, que fala com ele na hora para ajudar nessa parte de limpeza. E, assim, eu acho que foi um ponto positivo para o nosso município. Todos saíram falando bem do município, falando bem do nosso evento, né? E dizendo, sim, que vai voltar. Então, quando falam que vai voltar é porque o evento foi de qualidade, né? E agradecer também o pessoal da Arbitragem, que vêm de longe para habitar aqui, né? A gente é a Seara, a gente é a Andonópolis. Então, só tenho a agradecer mesmo a todos aí. E agradecer também a TV pela cobertura, que estava aqui no sábado conosco, né? Você estava sempre aqui no domingo, né? Com nós aqui, todos aqui. Então, só agradeço a vocês por isso também. E vale importante a gente destacar, secretário, que este torneio, né? Foi um torneio em que a parceria, a secretaria foi parceiros do pessoal do vôlei aqui do nosso município. Sim, sim. Isso aí é uma ideia do Jeremias, Joyce, a outra Joyce e Ronaya, né? Que trouxe para nós. Vamos fazer, vamos. Nós tendo um cronograma nosso, um pão turma, vamos tentar fazê-lo também. Aí, não, vamos embora, somos parceiros, vamos ajudar. O que é que vocês precisam, né? Tudo que pôs, assim, ao nosso lado, ao lado da prefeitura, né? Secretaria de Esporte, a gente cumprimos com isso aí. E até mais alguma coisa que não é do nosso alçada, mas sempre estava junto ajudando eles. Só agradecer por isso também, né? Os quatro aí que estão sempre à frente de ICI, pelo interesse deles, a intenção de fazer e trazer um evento do município nosso. Esse incentivo ao esporte é importante aqui na nossa cidade, né, secretário? Sim, ainda mais a gente tenta fazer, deu da base, né? O vôlei, tá com o judás aí no vôlei, deu da base. Temos alunos aí de 11, 12, 13 anos, tudo se treinando com o judás, fazendo o vôlei acontecendo no nosso município, né? E só lembrando que o nosso vôlei já foi respeitado em nível regional ou até mesmo estadual, né? Há uns tempos atrás aí e vamos tentar voltar a isso de novo. Tchau. Tchau.